Bom dia, bom dia, calor da Bahia por cá, viu? Só um pedacinho aqui, na subida, no sentido Bom Jesus da Lapa Mais à frente que eu vou fazer um vídeo mesmo Onde eu quero estar mostrando sobre uma descida Não é muito longa, mas é perigosa por conta desses paredão que tem lá, tá certo? Um pouquinho à frente aí vocês vão ver Aí aqui a gente está próximo à capital do ventilador gigante Ai, ai E aí eu quero estar mostrando nesse vídeo A respeito da descidazinha aqui que é pequena Mas tem seus perigos Porque constantemente acontece alguma coisa Retornando aqui Parei aqui que encontrei um companheiro aí Amigo da estrada aí O José Almo De Guanabi Agora vamos rompendo aqui Eu tenho interesse em fazer esse vídeo aqui Para poder estar mostrando O perigo dessa estrada aqui Nessa curva aqui mesmo Final de semana passada A carreta empurrou um carro pequeno aí O carro pequeno entrou debaixo da carreta na verdade Aqui é sujeira aí, ó E aqui não é gatinho não, viu E... Veja na frente o ventilador gigante Não é por conta disso aí não Mas aqui está ventando de com força, viu Ventando muito Ventando muito Eu saí ali, estava lá de fora Conversando mais com o companheiro E daí a gente pode ver que o frio está O vento, né O frio não, o vento Apesar de que com o vento Fica um pouco geladinho assim, né Uma temperatura até boa Por conta desse vento Que na região aqui Tem muitos desses ventiladores gigantes aí, né Considerada a capital do ventilador gigante A região aqui Aí a gente... Eu fico meio tenso, sabia Por conta da... Da estrada Ela ser muito apertadinha Eu estou andando aqui Mas a parte traseira Estava quase beirando esse... Esse lá Esse barranco do lado Que fica aí, entendeu Porque a estrada é apertadinha E esses cortes de pedra Que tem no barranco Fica bem encostado Na rodovia E a carreta lá atrás Ela é... Mais larga um pouco Aí fica saindo... Fica quase que saindo pra fora Pegando no barranco Então, por essa razão A gente trabalha tenso Retornando a gravação aqui Passando no trevo, né A direita aqui Vai sentido tanque novo Sentida 2 aí também, né Da continuidade aí Chega lá É um desacesso também Mas eu vou por cá, viu Sentido Bom Jesus e da Lapa Aqui é a parte que a gente trabalha Mais tenso ainda Com medo, viu Porque é muito perigoso E chovendo aqui É escorregadio demais Um outro dia Eu passei aqui E teve um acidente bem feio Aqui Um pouquinho abaixo Dessa curva aqui O cara estava vindo Aí ele... O caminhão subindo A carreta subindo E ia um vitruque descendo E aí quando ele assustou o cara Quando ele viu o cara Ele assustou E freou O caminhão E aí derrapou Se jogou para cima Da carreta E estava subindo Aqui é tenso Aqui é perigoso Veja só as curvas E como a prancha é longa Eu tenho que vir Quase na outra faixa Para poder curvar E ela não pegar no paredão Ai, ai... É tenso, viu Mas de Deus Vem a vitória Encontrar o outro subindo ali É perigoso demais Agora Essa curva aqui Que é uma das Mais perigosas Porque ela é fechada Eu tenho que ir totalmente Para a contramão aqui Subindo E orando Para que não venha Ninguém de lá para cá Quase parando o caminhão E vamos entrar nela Graças a Deus Deu de boa O paredão passou lá atrás E agora é só romper Graças a Deus Por mais que seja perigoso Daqui para frente A parte pior Já passei Eu comento isso aqui Sobre ser perigoso Porque O tamanho da carreta Que eu estou Ela é para trás E a largura Que ela é também Entendeu Ai por essa questão Se torna muito mais perigoso Quem está com outros veículos Consegue sim De boa Tranquilo Sem Sem Maiores problemas Sem maiores complicações Ok Mas eu quero finalizar Senão o vídeo Ficar muito longo Agradecer a vocês Que estão assistindo o vídeo Fica na paz E fica com Deus Viu Chegando aqui Em Gaporã E dando continuidade Até Por Jesus da Lapa E dando mais continuidade Ainda Não vou só até lá Não Mas fica na paz E fica com Deus Viu Tchau Obrigado Continuando aqui Quero deixar uma mensagem Bíblica Aqui do coração De Deus Para os nossos corações Que se encontram Em Salmo 121 Primeiro Levanto os meus olhos Para o monte De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Amém Meus irmãos Fica na paz Fica com Deus Viu O meu socorro O meu socorro O meu socorro